Golizado o negócio é o seguinte, eu tenho a impressão que o Inter está excessivamente acanhado no mercado Mas conversei com uma fonte do alto escalão do Beira Rio nesta sexta-feira E ele me deu uma informação que vai na contramão disso Quero conversar com você sobre esta questão neste vídeo e dar um F5 nos reforços do Inter O que andou, o que está trancado, o que é mera especulação da imprensa O vídeo em nome da KTO, a minha casa de apostas, olha aqui o cupom promocional, ó MENEGETI, com G-H-E-T-T-I Cupom que te entrega um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito Menegas, quando eu chego na KTO, é aplicativo? Não, não é aplicativo KTO.com, digita aí Ou, para facilitar a vida de todos vocês, eu já dei um caminho, um atalho No primeiro comentário deste meu vídeo tem um link Vocês clicam lá e já caem direto na KTO O cupom, não esquece, é MENEGETI MENEGETI, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta E na volta te atualizo sobre os negócios do Inter O Inter está no mercado, cauteloso, receoso ou não está Eu tenho a informação para vocês Penso que a preocupação dos torcedores do Internacional se justifica O Inter fez movimentos modestos até agora no mercado Ainda que eu tenha recebido nesta sexta-feira uma outra informação E quando eu digo que os torcedores devem estar preocupados Nada tem a ver com o Grêmio que mudou a fotografia do time E precisava mudar, ao contrário do Internacional Ou porque contratou um grande centroavante de renome mundial Que é Luiz Soares Não, o Inter não tem nada a ver com o Grêmio O Grêmio vem de dois anos muito ruins O Inter não, o Inter disputou Participou de forma digna do campeonato brasileiro Não chegou a disputar o título Mas o Inter disputou, o Inter competiu No campeonato brasileiro chegando ao vice-campeonato Mas com o grupo atual que Mano Menezes tem para trabalhar Eu não tenho lá grande expectativa De que o Inter efetivamente vá brigar por um título Seja da Libertadores, da Copa do Brasil Ou do campeonato brasileiro A não ser que o Mano consiga encaixar ainda mais o time E que os jogadores que a gente viu no ano passado Em 2022 Tenham um rendimento ainda superior Como por exemplo o Alain Patrick Que joga mais O Alemão que passe a ser um artilheiro efetivo Ainda que seja um bom jogador Foi uma grata surpresa O Inter tem a necessidade de qualificar o seu time O Inter precisa minimamente de um centroavante Um artilheiro, um fazedor de gols O Alemão tem que ficar Porque é muito útil Taticamente inclusive O Inter precisa de um volante Seria bom que fosse um xerife E o Inter precisa de um meia Para disputar a posição com o Alain Patrick Minimamente três reforços Vejam os movimentos que o Internacional fez até agora no mercado Contratou o Mário Fernandes Versátil Baita jogador Mário Fernandes se estiver próximo do seu ideal Joga no Inter Na lateral Sim, ele é melhor que o Bustos Mas o Bustos não vai sair do time Porque é a jogada forte de Mano Menezes pelo lado de campo É quase um atacante Joga na zaga Aliás, o mercado sentiu um desconforto da panturrilha Ele está treinando como zagueiro E até no meio campo Embora não seja a tendência A não ser numa situação emergencial O Inter comprou o Wanderson Legal, palmas para a direção O Inter está tentando comprar o Vitão E é bom que se antecipe e não adie isso muito Para a metade do ano O Inter renovou com o goleiro Kehler Até dezembro de 2026 Boa medida Gostei, acho interessante O Vasco estava assediando O Inter foi lá, renovou E garantiu o Kehler até dezembro de 2026 O Internacional vendeu o Edenilson Me parece que era um negócio Que irrefutável Não tinha mais como segurar O jogador queria ir embora Não tinha ambiente com uma pequena parcela da torcida A proposta foi interessante Pouco mais de 1 milhão e 200 mil dólares Está bem E o Internacional foi intransigente Eu concordo com a política da direção Para vender Johnny e Maurício Valorizou os seus jogadores Acho que está bacana também A partir daí o Inter não fez mais nada A questão, por exemplo, do atacante Josef Martínez Venezuelano Que joga hoje no Atlanta United Dos Estados Unidos Vaguinha, meu colega de debate Raiz Wagner Martins Trouxe esta informação Eu não consegui confirmar O que eu ouvi da direção do Inter É que apenas é especulação Que o Josef Martínez O Vaguinha lembrou Que teve nos planos do Barcelona É apenas uma especulação Que sequer estaria no radar colorado Então aí as duas informações Eu não consegui confirmar Sobre Cuejar Há vontade Mas não houve nenhum movimento Ele está no Au e Lau Não houve nenhum movimento Da direção do Inter Mas está no radar O Inter gosta desse jogador E sobre o Meia Quinteiro Está saída do River Plate Flamengo anda cercando o jogador Deu entrevista na Colômbia De que talvez seria legal Que se fechasse com o Flamengo A direção do Inter gosta muito desse jogador Gosta muito do Quinteiro Que a gente viu brilhar E praticamente ser decisivo Em decisão de Libertadores Com a camisa do River Sobre o rival Boca Juniors Aquela decisão que foi na Europa Mas o Quinteiro tem uma questão Salarial muito alta Não fez uma boa temporada em 2022 E o Inter está esbarrando nos valores E numa concorrência forte De outros clubes A informação que eu obtive Nesta manhã de sexta-feira Do Alscalão Colorado É que o Inter está no mercado forte O Internacional está no mercado forte Para fazer minimamente duas contratações Mas sem pressa E eu acho que deveria ter pressa Porque o mercado Embora a janela vá até abril As competições vão começar E quem chegar já perdeu a pré-temporada Então o Inter que se agilize Porque daqui a pouco Lembram Júlio? O Inter fechou Fechou o Niuro Alberto O jogador deu a bola nas costas Fechou com o Corinthians O Inter teve que recorrer A Micael E ao Brian Romero E nenhum deles deu resposta Então Quanto mais tempo se perde Mais as oportunidades Vão se acertando Com outros clubes E quando veio O Inter não consegue encontrar ninguém A informação Desta sexta-feira Que eu recebi é esta O Inter está no mercado forte Mas os nomes corretos Não vazaram Embora Quinteiro E Cuejar Estejam no Radar Colorado Todo mundo inscrito no meu canal Ativando as notificações Ali no sininho Olha aqui o meu Insta Meneghete Jornalista Me acompanha lá também Para que a gente estreite ainda mais A nossa relação O vídeo é para kto.com A minha casa de apostas Kto.com O link para a tua inscrição na KTO Eu já coloquei no primeiro comentário Deste meu vídeo Cupom promocional Tu tem Está aqui ó Meneghete 20% de bônus Em cima do teu primeiro depósito Na KTO Feitoria Gurizada Vai um abraço